Olá empreendedores e empreendedoras, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar 10 opções de cardápio fitness que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Tem um link aqui embaixo na descrição dos comentários mostrando tudo o que você precisa para aprender a montar seu negócio de marmitas em casa e ganhar de 4 a 12 mil reais por mês. Então clica lá. A partir do momento que você conhece melhor o seu público, você vai entender quais são os ingredientes que fazem mais sucesso, o que as pessoas querem comer e o que você deve evitar investir. Por mais que aprender a teoria seja muito importante, vale lembrar que é só a prática que nos norteia e faz alcançar o resultado que queremos. Veja com quais ingredientes é possível você fazer marmita light para vender e ter uma marmitaria de sucesso com cardápios incríveis. Primeiro exemplo de cardápio. Marmita fitness fast food, que não tem nada de fast. Chips de batata doce, hambúrguer de ervilha, salada de brópolis com couve-flor. Essa é uma opção super saborosa e que vai fazer até que as pessoas esqueçam que essa é uma comida fitness e dar aquela enganadinha no cérebro de que se está comendo um fast food. Cardápio número 2. Marmita vegetariana low carb, florete de couve-flor, salada de repolho de maçã, muffin de ovos com cogumelos e espinafre. O mais interessante dessa combinação é que ela é super saudável e deliciosa. Terceiro exemplo de cardápio. Marmita fitness vegetariana e ao mesmo tempo suculenta. Pasta de grande bico, hambúrguer vegetariano de quinoa, cenoura com molho especial. Tudo nessa ideia de cardápio é feito de uma forma bem simples, mas o resultado é maravilhoso. É uma opção muito suculenta. Quarto cardápio. Marmita fitness de peixe. Peixe grelhado, salada de sua preferência, arroz com vegetais e chia. É uma comidinha daquela que a gente adora e que não causa peso na consciência depois. Você pode substituir o arroz por um purê de banana da terra ou batata doce também. Quinto exemplo de cardápio. Marmita fitness diferente. Salada fresca, frango ao curry, torta de espinafre com massa de grão de bico. Todo mundo ama uma tortinha, né gente? Essa junção ajuda o seu cliente a fugir um pouquinho da rotina de batata doce e frango puro para uma refeição mais assim, digamos, divertida. Sexto cardápio. Marmita fitness suculenta. Salada agridoce, mandioquinha e milho verde, para quem gosta de milho, assados ou cozidos. Almôndegas de frango ao molho. Talvez um purê de mandioquinha valha a pena investir, visto que é um carboidrato muito saudável a mandioca. Exemplos de cardápio número 7. Marmita fitness básica. Filé de frango grelhado, salada simples, purê de batata doce. Essa é aquela marmita fitness super basicona mesmo, mas que é indispensável. Exemplo número 8. Marmita de panqueca. Você não se enganou. Uma ótima opção a fazer são as panquecas de frango ou carne, com ingredientes leves, bem simples, prático e fica uma delícia. Cardápio número 9. Marmita fitness bem elaborada. Rocambole de carne, arroz integral com cenoura, salada de repolho com beterraba. Quando a pessoa está de regime, é importante variar a comida para sair do mesmoício e estimular a continuar firme e na boa alimentação. Fazer um rocambole é uma fuga gostosa. E o décimo cardápio. Marmita fitness com almôndega, almôndega light, arroz integral, salada de vagem e cenoura, fácil, prática e rápida para fazer. Essas são algumas opções bem legais para você se inspirar na criação de suas marmitas para vender. É isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curtida, compartilhe esse vídeo. Ah, e clica no link aqui embaixo para saber como montar um negócio de marmitas de sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.